Vem firme já durante três anos Mas tá valendo Vamos pra onde a gente quiser Passado por tudo que eu sei de um acorde Depende de vocês Vem comigo, vem Vem aqui Espreita com o favor Pra onde vai o favor Porque quando você se for Você pode sair Não Não tem mais jeito, não Ninguém me abraça Não vou ser Mas estímulo me derrubar Quando eu te enganquei Mais do que no olhar É quando o vento se acorda Cabeleira É quando eu ganhei O seu valor É minha vida, minha vida A noite inteira Um dia a água acaba Um dia o amor se vai Um dia a gente toma No outro a gente só pensa em ir embora Hora 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 que queira Hora Ei Não tô falando pra entender É pra tudo Mas você agora Sou eu, sou eu, sou eu Sim Tá difícil pra matar Mas o brilhante será viver Seu brilhante por viver É que você será sempre a minha perfeita Canção que eu fiz É que você será sempre a minha perfeita É que você será sempre a perfeita Você será sempre a perfeita Pra você desejo o melhor Mas eu quero muito mais pra mim Me desculpe se eu não fui melhor Eu não consegui Eu não consegui Te perder um pedaço Pra você desejo o melhor Mas eu quero muito mais pra mim Me desculpe se eu não fui pior Eu não consegui Eu não consegui Te perder também assim Eu não consegui Eu não consegui Te perder também assim Me desculpe se eu não me desculpe